A partir de agora, não há riso, não há conversa, ninguém fala, ninguém diz, ninguém olha para nós diretamente por nós. A partir de agora, não há riso, não há riso, porque há risos, não há riso, não há riso. Olha, está tudo a arrefecer, vai ter que dar mais uma corrida. Espera aí, espera aí, a vela. A senhora, se há alguma de vocês que é muito fraquinha, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, inclui senhores que não têm um craquinho. Usam estes, ok? Atenção! Segunda volta! Vamos já chegarmos outra vez! E é isto! O que é? Olha, olha só, ok? Ok? É isto! Ok? 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 Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Fico! Bora, bora, bora! Fico! Três segundos, hein, por favor! Três segundos, mano! Mais uma hora, mais uma hora, mais uma hora, mais uma hora! Dois minutos, para trás! Pavel, olha aí já! Tem quatro do chão! Ele vai tirar o carro do chão! Põe aqui! Põe no chão! Põe no chão! O que é isso? 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 Viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta. Viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta. Viva la fiesta, viva la fiesta. Viva la fiesta, viva la fiesta. Viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta. Viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta. Viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta. Viva la fiesta, viva la fiesta, viva la fiesta. Viva la fiesta.